O CAPÍTULO 9 DE ESDRAS Olá, queridos amigos! O capítulo 9 de Esdras é um dos pontos de destaque de todo o livro. Ele nos convida a refletir sobre a misericórdia de Deus, mesmo diante dos nossos pecados, e sobre as razões pelas quais os judeus foram exilados de sua terra. Quando chegou a Jerusalém, Esdras recebeu uma notícia impactante à luz do conhecimento que os príncipes e o povo de Deus tinham sobre a vontade do Senhor para eles. O povo havia, mais uma vez, ignorado as orientações de Deus e se casado com mulheres estrangeiras, as quais estavam trazendo as crenças e práticas das suas religiões pagãs para Israel. Por causa disso, diz o relato, se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nestas transgressões. Note que não eram poucos os que transgrediam a orientação dada, além do fato de que os líderes, aqueles que devem ser exemplos também estavam envolvidos no mesmo pecado. Ao ficar sabendo disso, Esdras arrancou os cabelos da cabeça e da barba, rasgou suas vestes e se sentou atônito. Essa era uma tragédia grande demais para alguém que estudava as Escrituras e sabia quais eram as consequências desse pecado. Sua primeira reação foi de espanto e expressão de luto, ante a qual, diz ele, se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro. A partir daí, Esdras insistiu para que o povo confessasse seus pecados a Deus e se separasse dos povos e das mulheres estrangeiras. Na hora do sacrifício da tarde, estando de joelhos, ele estendeu as mãos para o céu e implorou pela misericórdia de Deus. Falou sobre a fidelidade do Senhor e da aberta traição do povo, o qual havia se acostumado a fazer isso há muito tempo. Como um escriba, Esdras conhecia bem as muitas revoltas dos israelitas e como Deus nunca tinha os desamparado. O verso 10 mostra a sua preocupação. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. A oração angustiante desse servo de Deus deve ter deixado aqueles que cometeram tal pecado muito assustados. É impressionante como muitos hoje conhecem as determinações de Deus, mas as ignoram, como se fossem apenas sugestões ou conselhos. Na reação de Esdras, aprendemos as três atitudes esperadas diante de nossa confrontação com o pecado. A primeira é reconhecer que Deus é misericordioso. Verso 9. A segunda é reconhecer a gravidade de nosso pecado e de nossa culpa diante de Deus. Versos 6, 7 e 13. Deus é justo e devemos estar atentos à sua voz e nos entristecer sinceramente pelos nossos pecados. O pecado deve ser levado a sério. mesmo que o mundo inteiro ignore a sua vontade, a vontade de Deus ou negue a sua autoridade. E a terceira atitude é suplicar o perdão do Senhor. Versos 13 e 14. Amigos, precisamos nos consagrar inteiramente a Deus e jamais deixar de considerar a Bíblia como o guia de nossa vida. Essa é a única maneira de ser luz no mundo de trevas. e um dia contemplar o brilho do Senhor por toda a eternidade. Pense nisso com carinho. Tenha um ótimo dia. Com a bênção do Pai. 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 Com a bênção do Pai.